Olá, boa noite. Hoje o ND vai falar de sistema judiciário no Brasil. Nosso convidado de hoje é Ivan Sartori, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, formado em direito pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, conhecido pela anulação de cinco júris que haviam condenado 74 policiais militares envolvidos no massacre do Carandiru. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite, Roberta. Boa noite aos nossos telespectadores, a toda a equipe da Bande. Quero agradecer o trabalho que vocês têm feito aqui, transmitindo a notícia, transmitindo os acontecimentos da melhor forma possível. Também fui presidente do Tribunal de Justiça por dois anos e agora estou aposentado, me aposentei. O que levou o senhor a tomar essa decisão? Chegou a hora? Eu me desencantei do judiciário. Eu trabalhava com o meu pai, eu tinha, então, 22 anos, ele advoga, era advogado, ainda advoga, tem 91 anos e advoga. E eu ganhava ali, vamos dizer, não lembro que moeda era 200 e poucos dinheiros, né? E quando eu fui para a magistratura, eu passei a ganhar 70 dinheiros. O meu pai não acreditou, ele ficou, eu tocava praticamente no escritório com ele. E ele não acreditou, falou, não, eu quero ser juiz, vou ser juiz. Já tinha decidido isso desde os meus sete anos, quando eu andava pelo fórum. E depois eu sempre fiz de tudo que eu, tudo que eu pude fazer pela magistratura, eu fiz. Eu fui o relator do regimento, inúmeros projetos de lei, mesmo antes de ser presidente. Depois, como presidente, reestruturamos a carreira dos magistrados, dos funcionários, perdão. Então, reestruturamos tudo, o processo digital nós acabamos implantando, né? Gastamos ali, para você ter uma ideia, Roberto, de processo digital. Até a minha gestão havia sido gasto ali mais ou menos uns 200 milhões. Eu, depois da minha gestão, fomos para 1 bilhão e 100 milhões para o processo digital. Então, foi uma revolução, inclusive, os próprios advogados, Ministério Público. Houve uma discussão muito grande na época, porque sempre todos, o costume é reagir ao novo, né? Sim, as pessoas têm medo do novo, né? Graças a Deus, eu fiz muito lá. E depois de um tempo, eu estou vendo que a justiça não vem realmente, não está completamente adaptada ao que eu penso que deveria ser a justiça. Nessa sua trajetória, nessa sua caminhada, ficou faltando algo que agora resolveu fazer? Olha, eu não me arrependo de nada, acho que não ficou faltando nada. Houve uma época que eu fui convidado até pelo ministro Falcão, lá do STJ, para ir para o STJ, mas eu tinha pouco tempo de presidência do tribunal, eu fui o presidente mais novo, e eu achei que não era bom abandonar os colegas. E aí nós indicamos um outro colega que foi para o Superior Tribunal de Justiça. Isso talvez tenha sido a única coisa que eu pense um pouco, né? Mas, de qualquer forma, quem foi para lá, que é o Paulo Moura, Dias Moura Ribeiro, é um excelente ministro, um homem que merece todo o nosso respeito, e eu fico muito feliz de vê-lo lá. O fato é que, na verdade, a presidência do tribunal me trouxe um encargo muito grande, familiar, enfim, de todos os aspectos. Eu trabalhava mais ou menos 17 horas por dia ali. Agora dá uma aliviada. Ah, sim. Depois que eu saí, passei para a Câmara Criminal, meus funcionários quiseram trabalhar no Criminal. Doutor, vamos trabalhar no Criminal, que é aquele prédio da Direito Público, está meio complicado e tal, ali o ambiente não é bom lá embaixo e tal. Falei, não, vamos trabalhar no Direito Criminal, para mim, qualquer área é área. E depois eu me aposentei, acabei me aposentando. Mas eu vejo, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça de uma forma muito invasiva em relação à justiça. Os tribunais perderam a autonomia constitucional, os juízes também estão sendo controlados. Lógico, tem que ser controlada a conduta, tem que ser controlada a disciplina, etc. Mas não da forma exacerbada, como tem sido feito lá no Conselho Nacional de Justiça, como, por exemplo, algumas manifestações que você não pode externar. Aliás, a vida do juiz é uma vida complicada, porque é uma vida que você realmente tem que se pautar por uma conduta bastante, vamos dizer assim, circunspecta, como eu posso dizer, bastante formal. Forlida. Então, é difícil a vida do juiz. É muito difícil. Ele não pode ser eleito, ele não pode ter outro trabalho a não ser um cargo de professor. e é um full time trabalhando, é um tarefeiro. Fora as audiências em primeiro grau, em segundo grau e em instâncias superiores, nós somos uns tarefeiros, porque é enxugar gelo. Fala um pouquinho sobre a questão do judiciário no nosso país, que vive um momento de extremo destaque. Como é que o senhor vê isso? Positivo ou negativo? Eu vejo o seguinte, eu vejo que o Supremo Tribunal Federal, conheço os ministros que estão ali, respeito os ministros que estão ali, mas eu acho que o Supremo poderia ser um pouco menos invasivo em termos de, ou menos, o ativismo judicial tem cercado o Supremo. Eu acho que isso não é bom. Eu acho que o judiciário está ali para resguardar o direito, resguardar a Constituição, e não para tomar decisões que avançam e vão além da sua função de guardião da Constituição e até de órgão dirigente do Estado, mas de uma forma moderada. Afinal, quem dirige o Estado é o Executivo. E o Legislativo e o Judiciário vão exercendo suas funções numa independência relativa de sistema de freios e contrapesos conhecidos, mas eu acho que o Supremo está indo um pouco além. Eu acho que está indo um pouco além. Recentemente, a gente teve o Supremo envolvido na questão da polêmica, envolvendo alguns magistrados em relação à imprensa. No caso do site O Antagonista e a revista Cruzoé, onde o ministro Alexandre Moraes exigiu a retirada da matéria jornalística que citava o nome do atual presidente do Supremo, o Dias Toffoli. O senhor acha que esse foi um ato de censura? Olha, eu sinceramente não quero criticar a decisão do ministro. Eu conheço o Alexandre de Moraes pessoalmente, é um homem sério e íntegro. Mas eu acho que não é o caminho legal. O caminho legal seria, evidentemente, uma ação judicial própria em que o juiz examinaria, isento, examinaria a situação. E aí, se fosse o caso, se houvesse acervo exagero no direito de informar, aí sim o juiz poderia decidir qualquer coisa desse tipo. Mas o próprio Supremo, e com relação a situações e informações do próprio Supremo, ainda que sejam amendadas ou não, mas informações relativas ao próprio Supremo, e ainda no âmbito criminal e ainda com o astreinte, que o astreinte é a combinatória, a combinação, quer dizer, multa diária, para quem se respeitar. Eu não concordo. Respeito a decisão do ministro, sei do seu cabedal, da sua competência, mas eu, para mim, meu entendimento não é esse, não me convence. A gente vai para um rápido intervalo e volta já, já. O Nd está de volta. O nosso assunto de hoje é Sistema Judiciário e Política. E eu converso com o Ivan Sartori, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutora, a gente estava falando sobre a polêmica que envolveu, nos últimos dias, a questão do STF, da imprensa, essa questão de uma possível censura. Como é que o país está enxergando isso? O senhor acha que a gente está indo por um caminho perigoso? Olha, como eu já disse, a gente respeita a decisão do juiz. A decisão do juiz, nós não criticamos, nós recorremos. Mas eu, com a devida vênia, já disse qual seria o caminho. E entendo que esse não é, essa não é a senda, não é o um a ser seguido com a devida vênia do entendimento do ministro. Não vai aqui uma crítica destrutiva, mas construtiva. Eu acho que a imprensa, lógico, se ela se exacerba, se ela vai além do direito de informar, ela está sujeita efetivamente às penalidades judiciais, às responsabilidades judiciais. Mas o que não foi o caso, né? Mas aí, no âmbito criminal, já tomar providências diretas, eu nunca vi isso. Essa é a grande verdade. Será que se outros nomes tivessem sido envolvidos que não fosse do ministro Dias Toffoli, a gente teria o mesmo desdobramento? Olha, nunca aconteceu isso. O que eu posso dizer para você é isso. Eu nunca vi isso. No próprio âmbito criminal, dessa forma, assim, o próprio tribunal envolvido tomar providências. Eu não vi isso. Nunca vi. Será que, de alguma forma, a liberdade de expressão, ela pode estar em jogo? A gente tem visto alguns assuntos relacionados a isso, né? É que é difícil, muitas vezes é difícil você encontrar a linha divisória entre a liberdade de manifestação de pensamento e a liberdade de informar ou livre possibilidade de informação. É muito difícil encontrar essa linha divisória. A imprensa, às vezes, vai um pouco além, ou vai muito além. Às vezes, está dentro do seu direito de informar e não vai, não extrapola, não vai além do direito que lhe cerca. Mas o fato é que, de qualquer forma, é preciso que haja uma ação própria. E, se houver crime, também tem que ser apurada por uma ação própria com denúncia do Ministério Público ou, no caso do servidor público ou de um juiz, de um membro do Poder Judiciário, mediante representação, e se for um particular, mediante queixa, né? Mas aí teria que ingressar com ação criminal, ministério público ou particular, dependendo da situação, e também com a ação judicial na área civil, né? Agora, na área criminal, você já praticar todos os atos, eu acho que fica complicado. Eu não... é uma novidade, sim. É uma novidade, sim. A gente teve recentemente também o caso do Danilo Gentili, que foi condenado a seis meses em regime semiaberto depois do evento que teve relacionado com a deputada Maria do Rosário. O senhor acha que houve exagero nessa punição, já que a gente está falando dessa questão da imprensa e do Poder Judiciário? É, o Danilo, eu sou até... não tenho... sou até fã do programa e tal, mas o Danilo, ele extrapolou, né? Com desrespeitando ali a questão da intimação que recebeu, né? O poder público, etc e tal. Mas, de qualquer forma, eu acho que a condenação, eu acho que vai um pouco além, né? Minha visão, né? Sem querer criticar a decisão tomada, evidentemente, porque eu também não conheço os autos a fundo, etc e tal, né? Mas há casos, como eu já disse, em que o comunicador ou o jornalista, ele vai além daquilo que está dentro das possibilidades da livre manifestação da arte, da informação, etc e tal. Colém do fato. Ele foi considerado, ele foi englobado nessa questão do crime de injúria. Eu gostaria que o senhor explicasse, de uma forma bem clara e simples, para os nossos telespectadores, o que é esse crime de injúria? O crime de injúria, ali nós temos, então, a nossa honra íntima, a honra subjetiva e a nossa honra perante as outras pessoas, que é a honra objetiva. Então, em função disso, nós temos três crimes. A injúria, aquela que ofende a honra subjetiva, íntima, né? Como, por exemplo, chamar uma pessoa de imbecil, né? A honra objetiva já são os outros dois crimes, a difamação, se espalhar alguma notícia falsa, ou então a calúnia, que é quando você atribui crime à outra pessoa, né? Esses casos aí são efetivamente sujeitos à ação penal privada, ou se for o membro do Poder Judiciário, ou até um funcionário público, etc., pode ser por representação do Ministério Público também. Representação ao Ministério Público, porque ele apresenta denúncia. A gente falou sobre a questão do Judiciário relacionado à imprensa. Eu gostaria de falar agora um pouquinho da questão do Judiciário com a política. Como é que o senhor analisa esse flerte entre o Judiciário e a classe política? Pois é. É uma novidade isso também, né, Roberta? Porque nós já tivemos alguns juízes, alguns embragadores que foram deputados, foram senadores, né? Tivemos até aquele senador que se envolveu, que era procurador de justiça, Demóstenes, né? Foi senador. Tivemos um outro do Rio Grande do Sul, um desembargador também, que foi deputado. O Regis de Oliveira, também do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi deputado, chegou a ser vice-prefeito em São Paulo. O senhor chegou já a ser sondado ou não? Eu fui convidado por alguns partidos agora, depois da minha aposentadoria, eu nunca pensei nisso. Tem uns amigos que sempre me falaram, ah, por que você não se candidata a prefeito de Santos? Eu nunca pensei nisso e sempre procurei afastar esse pensamento. Mas o fato é que agora eu fui procurado por inúmeros partidos, alguns partidos, né? O PSL, Podemos, PSD e alguns partidos, né? E eu peguei e eu comecei a pensar, inclusive, com o conselho, o aconselhamento dos nossos amigos, da família. Eu estou analisando esses convites. Não sei, eu acho que assusta um pouco você assumir uma cidade como, sim, vencedor, né? Assumir uma cidade como o Santos, né? Mas é uma cidade que tem complexidades, nós temos toda cidade também, mas aqui é uma cidade da zona portuária. Nós temos aqui vários problemas para resolver e para administrar. Mas eu estou pensando, não defini nada ainda, não tenho ainda nenhuma opinião formada a respeito disso. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre política e eleições 2020. Nós voltamos em instantes. Até já. O Nd está de volta. Nosso assunto de hoje é Sistema Judiciário e Política e eu converso com Ivan Sartori, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor, a gente está falando sobre as eleições 2020. O senhor disse que está pensando na ideia. Não sei se nesse meio tempo já pensou, já decidiu ou ainda não. Não, não, ainda não. Isso é uma decisão muito difícil, né? Uma decisão que depende da família, depende de uma série de situações. Agora que eu me aposento, que eu largo, aquela correria, aquele trabalho massificante que é a justiça, né? Nós somos tarefeiros, como eu já disse, né? Então, ali é o dia inteiro, de manhã à noite, decidindo as questões, as contendas e... E aí eu enxugando o gelo, porque não acaba nunca. Olha, mas a gente teve... E agora eu estou mais tranquilo, né? Já me aposentei, estou pensando em advogar, já começando e tal. Ser prefeito vai... Pode ser alguma coisa. Só a campanha vai trazer uma complicação na vida enorme, né? Mas a gente teve um coach aqui recentemente, coach de aposentadoria, que falou que essa é a fase da vida em que as pessoas realizam sonhos. Pois é. Então, pode ser a realização de um sonho. Pode ser, é, não pensar. O nome Ivan Sartor, ele é muito conhecido e fortíssimo no judiciário e também no meio político. Mas ele é um pouco popular na questão da sociedade de uma forma geral. Como trabalhar isso? Isso vai exigir, se por ventura eu vier a decidir sobre essa candidatura, isso vai exigir um trabalho com os profissionais. Profissional de publicidade, profissional das redes sociais, profissionais da televisão. Ali, aqui, por exemplo, você, por exemplo, está me ajudando, me ajuda aqui, poderia me ajudar. Então, para me tornar mais conhecido perante o povo. Isso é que é preciso, se por um acaso eu vier a decidir sobre essa candidatura. Como é que o senhor analisa hoje as pessoas, elas têm buscado uma política nova, né? Estão cansados daquela política antiga, daquela forma, daquele sistema que o Brasil vem carregando há anos. Como é que é possível transformar promessas de políticos em políticas de fato? Olha, primeiro... Se é que é possível, né? Sim. Primeiro, é complicado. Muitas vezes é difícil. Nós, às vezes, esbarramos em limitações orçamentárias, etc. O orçamento não dá para tudo, né? Então, tem até aquele princípio da reserva do possível, né? Que é um princípio alemão, aquilo que pode ser feito, o que é possível se fazer dentro daquelas possibilidades que a gente tem. Mas o que eu penso é que, primeiro, o governante tem que estar mais próximo, bem próximo do povo. Eu, quando fui presidente do tribunal, recebi cerca de 3 mil pessoas no primeiro ano no meu gabinete e a mesma coisa, mais ou menos, no segundo ano. Eu visitava todos os lugares, eu conversava com todos os meus funcionários, tentei conversar com todos os meus funcionários, dar a mão, abraçar, ouvi-los, dizer que eles são importantes, por exemplo. E olha que no tribunal nós temos 50 mil funcionários e mais 10 mil terceirizados. É um orçamento de 10 bilhões. Ou seja, se você considerar o orçamento de Santos, nós temos quatro vezes o orçamento de Santos no tribunal, que é o maior tribunal do mundo. Então, foi uma administração que, modéstia à parte, foi exitosa. As pessoas, basta conversar com os advogados, com os juízes, com os funcionários, eles vão dizer que foi uma administração boa, foi uma administração exitosa. Eu saí satisfeito com o trabalho que eu consegui fazer. E eu também sou muito religioso, eu fico pensando, se por um acaso eu vier a decidir, por disputar uma prefeitura, se eu tiver a vitória, eu fico pensando, se eu tiver que fazer alguma coisa, que eu consiga. Mas se eu não puder fazer, que eu não consiga. Porque é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Então, nós temos aí a questão da saúde, que é bem deficitária, moradia, segurança, hoje no país é uma dificuldade muito grande. Nós estamos com a economia prejudicada, muito por força da segurança. E se a gente fosse focar estritamente na cidade de Santos, qual o senhor acha que seria o seu maior desafio? Olha, um grande desafio seria a mobilidade urbana. Está muito difícil. E, em primeiro lugar, lógico, saúde, educação, isso não tem a menor dúvida. Nós temos que elevar o nível da saúde, educação, atendimento. Mas eu acho que a mobilidade urbana também é uma coisa a se pensar, uma coisa a ser examinada e estudada. E inúmeros problemas. A nossa relação com o Porto, o Santos não pode viver sem o Porto. O esvaziamento do Porto, porque Santos também está sendo esvaziado com essa queda de movimentação do Porto. A Petrobras também está se retirando. Então, tudo isso vai trazer um prejuízo muito grande para o município de Santos. E é para a região metropolitana, de uma forma geral. A gente precisa ter. Essa questão da mobilidade, por exemplo, a gente precisa ter. Ver como é que vai acontecer. O que vai acontecer, os caminhoneiros que trabalham aí no Porto. Eles ficam aí em filas enormes, nem banheiro tem, não tem um pátio para que possam estacionar com segurança, com tranquilidade. E também livrar as ruas de Santos, que isso vai gerar. Isso sempre gera um efeito cascata, em termos de mobilidade. Agora, são muitos os desafios. A zeladoria também de Santos. O prefeito tem que estar andando na rua, tem que estar olhando. Se tem aquela árvore que está cortada, você não está na frente do sinal, o lixo que está ali. A questão dos moradores de rua, não é uma coisa que tenha assustado? O quê? A quantidade de moradores de rua? Pois é. Esse é outro problema muito difícil de resolver, que nós temos que encontrar alguma solução. A acolhida desses moradores é uma solução, vamos dizer assim, paliativa. Porque se você acolhe, quanto mais você acolhe, mais pessoas desabrigadas aparecem. Então, é uma situação que nós temos que traçar uma política. Por isso que eu defendo a integração de todos os municípios da Baixada. Aqui cada uma administra a sua cidade e parece que as outras não existem. Então, tem que haver uma integração dos municípios e a gente pode também ativar a GEM, né? É isso aí. Doutor Ivan Sartori, muito obrigada pela sua participação. Sucesso na sua decisão, se vai ou não para 2020. Sucesso em tudo que você fizer. Muito obrigado, Roberta. É um prazer estar aqui com você, com o pessoal da Band aqui. Parabéns pelo seu sucesso. Obrigada, Nd. Fica por aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais. Fique agora com o Jornal da Band.